Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar da linha do Equador, tem muita gente chegando agora no canal perguntando sobre a linha do Equador, já falo há muito tempo sobre a linha do Equador, uma das grandes dicas é a seguinte assistam as minhas lives aqui no meu canal, tem a aba aqui ao vivo, onde eu deixo registradas as minhas lives sempre quando o meu canal é canal do YouTube que eu falo de linha do Equador, então não é nenhuma novidade mas para os iniciantes que estão chegando agora, eu vou passar para vocês um pouco da visão da linha do Equador que me mostra pontos muito importantes durante a semana, muita gente tem falado aí da teoria dos ciclos que eu tenho mostrado bastante aí recentemente e pode ser que algumas pessoas aqui no meu canal ainda não conheçam as linhas do Equador As linhas do Equador fazem parte do meu setup operacional, como faz parte o ciclo, na verdade eu junto tudo isso eu costumo dizer que é possível você operar cada coisinha da minha técnica, por exemplo você pode operar a FireMate Seca, canal de referência e zona neutra, por exemplo como você também pode operar somente a teoria dos ciclos como você pode operar, por exemplo, as linhas do Equador eu opero as três junções, as três confluências, eu opero de uma forma só então cada confluência dessa tem a sua função, entendeu? a linha do Equador exerce uma função a teoria dos ciclos exerce outra função me mostrar a formação da vela do semanal como que o preço está fazendo com que aquela vela se forme, né? entre a sua abertura, máxima, mínima e fechamento e o macro, né? que eu chamo de linha do Equador que nada mais é do que as minhas marcações do macro me mostram pontos como força compradora, força vendedora possivelmente ali um final de tendência eu costumo dizer que se você pegar a sacada da linha do Equador você vai começar a operar de uma forma bem diferente porque assim, eu costumo dizer que quem opera a FireMate meus alunos, a galera que me segue aqui no canal consegue, por exemplo, enxergar uma venda antes que todo mundo e você consegue enxergar uma situação de compra também antes que todo mundo o gráfico pode estar lá tudo verde que você pode olhar e falar porra, vai pintar uma venda ali, hein? o gráfico pode estar todo vermelho ali vai chegar numa região que você vai olhar e falar porra, essa força vendedora, né? pode ter chegado ao seu fim e o mercado pode estar iniciando agora uma força compradora, por exemplo tudo isso a linha do Equador te mostra beleza? eu vou mostrar pra vocês aqui a minha tela compartilhada como vocês podem perceber aqui o Shaw SD recentemente ele chegou aqui na região de 2285 aliás, é o dessa semana ele abriu pra cima do 2285 que nada mais é do que uma marcação aqui da linha do Equador tá vendo? marcação do macro como vocês percebem eu tô no gráfico semanal as linhas do Equador eu sempre faço ela pelo macro pro micro por exemplo se eu quero pegar a movimentação da semana ali eu vou operar o M15 eu gosto de encontrar as marcações do macro pelo semanal isso especificamente pro Forex se eu for operar um gráfico M1 por exemplo tipo um mini contrato ou algum index aí que vocês gostem de operar M1 até o Shaw também dá pra operar M1 eu opero bastante o Shaw M1 eu gosto aí das linhas do Equador eu uso do diário para o M1 no Shaw eu não uso o gráfico diário como linha do Equador mesmo operando o M1 no Shaw eu faço pelo semanal mas vamos supor que você vai operar o mini contrato por exemplo o seu macro é no diário porque ele vai te dar exatamente as expansões que o mercado vai trabalhar dentro daquele dia eu utilizo o semanal pra operar o M15 porque o semanal vai proporcionar exatamente as principais regiões ali durante a semana beleza? então aqui por exemplo eu tenho o nosso Shaw SD que recentemente né esse aqui é um estudo muito famoso meu todo mundo aqui conhece o Shaw SD as marcações aqui no 1878 e 1762 aquela velona vermelha que aconteceu há 3 anos atrás aí e depois que eu encontrei essa vela nunca mais eu larguei dela todas essas velas aqui eu estava presente cada velinha dessa aqui é uma semana olha quantas velas não tem aqui tem uma história aqui né cara tem um legado aqui pra trás porque são muitas velas a gente está falando de 3 anos atrás aí e eu estava presente aí em cada semana então cada velinha dessa aqui é uma semana como vocês podem perceber ali onde o mercado está agora nada mais é do que uma expansão dessa vela projetada pra cima ó tá vendo ó então eu decidi trabalhar com essa vela tem vários motivos por isso eu não vou explicar nesse vídeo senão vai ficar muito longo mas aqui nós tivemos o KID Bengala com grande possibilidade de correção quando acontece nos seus 50% como vocês estão vendo aqui ele poderia ter rompido também e ter ido mais 100% e o mercado vem testando essa expansão do KID durante muito tempo como é que você chegou nele Marcelão? toda vez que o mercado deixa uma vela marcante ou um top fundo ali muito marcante ali entendeu? que ele tenha segurado por um tempo ele tende a respeitar esses padrões aí projetados pro seu futuro isso por questão óbvia entendeu? então assim quando aconteceu esse KID Bengala eu olhei e falei porra cara eu vou pegar essa vela aqui eu vou pegar essa expansão da vela e vou ficar com ela agora nos próximos 5 anos mais ou menos aí eu já estou aí caminhando pra isso eu estou há 3 anos e pouco já nessa mesma vela e foi só uma decisão que eu tomei eu poderia ter pegado qualquer top fundo aqui ter projetado um canal e ia dar muito certo também essa aqui é uma marcação mais curta que eu peguei uma vela entendeu? então eu chamo isso aqui de short cam que é o canal curto foi assim que eu nomeei no meu livro que vai sair em breve eu posso utilizar também a marcação da tendência né? aonde eu pego a tendência inteira aqui ó que eu chamo de referência de tendência então eu pego a tendência inteira essa projeção esse passo a passo também está no meu livro que vai sair em breve então eu pego toda a expansão da tendência aqui tá vendo? projeto tem alguns vídeos me ensinando tem bastante live me ensinando também então vou passar rapidinho puxa aqui no seu 50% e aí agora eu vou fatiar até o preço então vou fatiar mais 50 o preço está onde? o preço está aqui ó então eu vou fatiar até o preço então peguei a tendência e vou fatiando até o preço vou fatiar mais uma aqui sempre nas suas expansões de 50% tá vendo? faço mais um 50% aqui e deixo projetado ali tá bom e a gente já tem uma expansão então aqui entra várias fundamentações agora tá vendo? aqui eu já encontrei as marcações fica até bonito depois né? o gráfico está limpinho agora você olha todo marcadinho fica realmente mais bonito aqui no SHA-USD por exemplo vou pegar esse canal aqui e projetar para o canal atual recentemente o mercado chegou ali um pouquinho para cima do 50% do canal posterior que é esse canal aqui ó então aqui eu tenho uma linha de Equador por exemplo quando o mercado chega no seu 50% ele tende a fazer o pullback ali como ele fez se ele vem até o 2345 é um pullback do canal quando ele rompeu o 2345 a gente sabe que ele pode ir até o 2285 olhando os padrões anteriores isso também ajuda um pouco dessa visão eu identifiquei aqui eu já falei sobre esse padrão em algumas lives também o SHA-USD toda vez que ele tende a romper e criar um novo canal acima por exemplo que ele não rompeu se ele rompesse ele criaria um novo canal ali para cima ó toda vez que ele tende a romper eu sempre fico de olho nos próximos 50% por quê? porque ele tende a ir nos 50% do canal anterior esse padrão já foi visto há mais de três anos já falamos no 5Mate Club já falei dele no YouTube já fiz infinitas lives falando disso e recentemente agora ele tá ali segurando uns oito umas oito semanas ali uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove dez semanas ali e recentemente ele segurou ali dez semanas desse movimento quando esse movimento começou a acontecer há dois meses atrás já tava previsto porque porra o mercado foi pra cima do 2298 quando ele começou a vir pra baixo do 2298 todo mundo que era do 5Mate Club é, já sabia que era a situação de venda porque lá no M15 gritou né o mercado chega perto da linha volta a dois níveis no M15 que é um padrão que a gente identifica também no M15 canal de referência zonalito rompeu ele volta a gente já começa a ficar mais confiante na venda então o iniciante ele olha pra esse gráfico só em alta ele não tem coragem de vender quem opera 5Mate já consegue vender ali antes que todo mundo ninguém pensaria em venda ali essa semana por exemplo eu tô num trade agora eu postei ele no meu Instagram hoje é 10 de junho pra quem me segue aí deve ter visto no meu Instagram esse trade tá rodando agora numa conta minha e tá aqui em 9 mil dólares ele chegou a bater 12 mil dólares hoje pô que ele tá em 9 mil dólares agora eu tô operando numa outra conta não nessa essa aqui eu tô usando só pra gravar e eu peguei exatamente esse trade aqui ó quando o mercado chegou no 2285 ontem na sua abertura o que que acontece perto da linha ó porra os vendedores já perderam força eu só volto a acreditar nessa venda se o mercado tiver fechamento de vela lá no M15 lá no gráfico menor pra baixo de 2285 então a região eu encontro pelo macro entende? e a execução da ordem no micro então eu vou identificar esse padrão também no micro como eu vi que ele chegou pertinho do 2285 falei pô os vendedores perderam força ali se ele voltar a dois níveis no M15 olha lá que foi o que aconteceu aí aqui eu tracei canal de abertura primeiro ciclo né entrei projetado ali no primeiro ciclo então entrei ali canal de abertura fiz ali o primeiro ciclo vou fazer meia boca aqui só pra vocês verem porque tem um tempo aqui pra ir rápido né canal de abertura primeiro ciclo olha lá opa rompeu o primeiro ciclo foi embora bem do que eu falei na aula anterior tá vendo? rompeu o primeiro ciclo foi lá no segundo e aí ele para onde? ele para lá no segundo daqui ele pode virar jogo daqui ele pode voltar então olha a linha do Equador aqui me ajudando o preço chegou na linha do Equador mercado perde força volta dois níveis canal de referência e zona neutra aqui eu tô mais confiante em compra então eu posso pegar essa compra aqui e buscar o 2345 por exemplo essa semana até o 2345 é uma compra de pullback então eu sei que operar contra a tendência é melhor em cima de uma linha do Equador do que no meio então se o mercado não tiver próximo de uma linha do Equador eu não opero contra a tendência mas quando ele tá numa linha do Equador coro no gato se ele chegar aqui no 2345 e acontecer o mesmo padrão que aconteceu aqui embaixo e voltar dois níveis eu tô comprado então se ele chegar perto do 2345 aqui eu diminuo a confiança em compra eu só vou aumentar a minha confiança em compra quando houver fechamento de vela pra cima do 2345 ah Marcelão mas e nos stops tomo stop e continuo fazendo a mesma coisa o seu erro é tomar stop e querer corrigir querer mudar se você tá operando certinho não tem o que mudar tomei stop e continuo fazendo por quê? porque eu sei os stops que eu tomo o stop não é surpresa eu só tomo stop no mesmo padrão eu só tomo stop se acontecer x com o preço se não acontecer x com o preço se não acontecer x com o preço eu não tomo stop concorda que o mercado não tá de olho em mim? então aquele padrão que eu aceito pro stop vai ter que ser feito se não acontecer aquele padrão eu não tomei stop porra é isso entendeu? o problema que vocês tomem stop do dólar é que vocês operam muito aleatório então se eu tô ciente do stop que eu vou tomar e eu já sei qual é o padrão do meu stop eu não tenho por que trocar o meu stop entende? então eu aceito o stop se ele chegar no 2345 e voltar dois níveis eu tenho ali força vendedora pra cima possivelmente força compradora então eu utilizo isso eu chamo essa teoria de teoria do ciclo do canal aonde eu utilizo força compradora força vendedora próximos das linhas aqui eu tenho já uma mistura do ciclo junto com a linha do Equador né? ele romper aqui por exemplo o ciclo 3 eu vou pegar todas as expansões dos ciclos anteriores e projetar pra cima por exemplo eu posso engatar ali mais um trade aí entra os padrões de continuação de tendência inclusive eu tô com um take aqui ó essa operação eu tô buscando 270 mil reais e eu tô lá na base do ciclo 3 praticamente se ele bater aqui e voltar vai pegar meu 0x0 se ele virar jogo aqui eu entro vendido pegou meu 0x0 voltou de novo e tô comprado porque a linha me favorece as compras ó a venda só pra baixo da linha do Equador aqui né? em 2285 aqui no meio já não vale mais a pena então as linhas do Equador servem exatamente né? pra me mostrar aí tipo força compradora força vendedora me ajuda muito a me dar um norte aí e me deixa mais confiante se naquele momento eu posso comprar porra tem uma confluência ali do ciclo junto com a linha do Equador porra legal vambora tá bacana a compra e por aí vai então duas formas de marcar aí tipo a linha do Equador guarda isso a primeira é esse exemplo que eu fiz no Shaw SD aonde eu pego uma velha e vou replicando até o preço como eu fiz aqui eu chamo isso aqui de marcação curta né? de canal curto e eu também eu posso tá utilizando o que eu fiz aqui no EuroJPI eu pego a tendência inteira e vou fatiando até o preço como eu fiz aqui ó eu também vou encontrar essas linhas aí perfeitamente e quando fizer isso salva né? salva o seu estudo semanal salva ele aí pra toda vez que você abrir o mercado lá no domingo o mercado abre você vai abrir seu gráfico salva você tenha o mesmo estudo salvo porque uma vez feita essa marcação do semanal você não precisa mudar cara um exemplo disso a minha do Shaw tem 3 anos e pouco a minha marcação do EuroDollar tem 10 anos a minha marcação 10 anos desde 2014 a minha marcação de Dollar Yen tem 10 anos e a minha marcação de EuroDollar tem 10 anos então há 10 anos eu tô usando o mesmo estudo as mesmas linhas há 10 anos que eu faço as mesmas linhas todo domingo eu vou lá e marco as linhas do mesmo jeito esse é o segredo do meu sucesso deixa o like aí compartilha o vídeo se inscreve no canal vamo que vamo 1 e e e o o o e Se inscreva no canal.